Tenta pra tu ver, se tentar fica fodido, esse é o Iago Gomes, o moleque é seu risco Se o Iago tocar, aí tu se solta, vai querer piroca, vai querer piroca Iago Gomes tá assim, só playzada diferente, vai embaçar tua mente, fica de repente Tu tem que ouvir o que ele toca, porque esse moleque é pica Faz toda essa equipe, faz toda essa equipe, faz toda essa equipe, faz toda essa equipe Se o Iago tocar, aí tu se solta, vai querer piroca, vai querer piroca Pra solteiras debochadas, paz santinha e paz amante O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bondão gostoso vai, olhando pro ponte Tá solteira debochada, paz santinha e paz amante Tá solteira debochada, paz santinha e paz amante O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bondão gostoso vai, olhando pro ponte Se o Iago tocar, aí tu se solta, vai querer piroca, vai querer piroca E o Iago Gomes tá assim, só playzada diferente Vai embaçar tua mente, fica de repente Tu tem que ouvir o que ele toca, porque esse moleque é pica Faz toda essa equipe, faz toda essa equipe, faz toda essa equipe, faz toda essa equipe Faz toda essa equipe, faz toda essa equipe, faz toda essa equipe Mas se o Iago tocar, aí tu se solta, vai querer piroca, vai querer piroca Pra solteira debochada, paz santinha e paz amante O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bondão gostoso vai, olhando pro ponte Tá solteira debochada, paz santinha e paz amante Tá solteira debochada, paz santinha e paz amante O bondão gostoso vai, olhando pro ponte O bunda é gostoso, eu ando com o ponte O bunda é gostoso, eu ando com o ponte